Cadê um canto aqui? Pode ser aqui na prática, pode ser aqui ó, aqui embaixo. Jaime, assunto muito sério contigo, meu amigo. O que eu fiz dessa vez? Não, você não fez nada, não. Ou melhor, fez, mas é um assunto muito delicado, eu não sei nem por onde começar, como eu posso me expressar o sentimento que eu quero te dizer, mas todos nós... Pode guardar essa faca aí, pode guardar a faca aí. A gente queria pedir encarecidamente... Ah, é um assunto sério, será que eu digo? Vai lá, logo. É, encarecidamente que o senhor, por obsequio, por alguma razão, caso o senhor se sinta confortável, reproduza para a gente o áudio triunfal. Tá. Vai, você vai gravar? Tudo isso? Bruno Marinho acabou de te seguir. Mas não pode ser mais, tem que ser menos, não é? Não, tem que ser nessa intensidade, para purificar a alma nossa... Presta atenção agora, viu? Grava aí. Espera aí, deixa eu... Pode falar. Presta atenção, vai gravar aí. Você mexer com os outros na rua. E aí, cara? Lega a mão de ser sete tela do caralho, rapaz? Paz de mexer no meu saco, ser o sete tela! Fala agora, só sete tela do caralho, rapaz. Sete tela do caralho! Já me defumou uns... Eu defumou uns... Nicolás Pequia acabou de te seguir. Ah, de certeza. É louco? Não, eu fumo... Isso aí é voz de Luke Strike, isso daí... Não, presta atenção agora, é a minha voz... Minha voz é assim, cara. Ah, essa não é a tua voz, não? Não, não, a minha voz é assim. Ah, mentira. E como é que fica a garganta depois? Ah, não. Não, é o catarrinho, né, porra? Faz aí. Sete tela do caralho! Nossa, é tendo um duro um ano desse jeito. Obrigado por esse álcool, obrigado, viu? Alô! Cara, que viagem. Falou, bagualzinho. Valeu, meu mano. Falou, sete tela do caralho! Falou, sete tela do cacete! Gustavinho 2K236 acabou de te seguir. Obrigado, gente, por seguir. Não tá o Paulo mesmo, né, velho? O Paulo é... Foda. Minha voz, minha voz é assim. Minha voz? Minha voz é assim. Minha voz? Minha voz é assim. Obrigado por seguir, sete tela do caralho! É nóis! Gravaram também o áudio aí? Quer gravar? Grava aí! Seus bandos de... Alô? 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 Sete tela do caralho! Não tô ouvindo. Sete tela do caralho! Tô ouvindo não, Paulo. Viga de novo. Alô? Sete tela do caralho! 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 Tá general agora, hein? Matou. Quase tô atropelado aqui, cara. Calma aí. Ô, vamos prestar atenção aí? Onde você tá andando aí? Não, pelo amor de Deus, né, cara? Você conseguiu toda a história aí? Os carros são como as lanchas, as motos são como os jet skis. Os pedestres são como os banheiros, tá? Alex, acertou a cabeça aí, rapaz. Pelo amor de Deus. Pô, mas você tá louco, meu filho? Curou o pneu, né? Ah, ele é assim, né? Ok. Ok, eu acho que eu quero. Curou o pneu dele agora, vou dar uma atropelada nele. Eita, ele tá novo, corre, corre! Ele tá demitido! Aê! Vagabundo, cadê Deus! Calma aí, 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 calma aí. Calma aí o cacete, bombado. Safado! Aqui é o Paulo, rapaz! Meu Deus do céu, velho. Ele ia matar nós, né? Ia matar nós! Dá pra brincadeira, não! Tava uma queimada ali, tá? Deixa eu dar um banzinho aqui, peraí. Eu vi tu no telefone, pano Kugo. É só um banzinho aqui no Facebook. Até pra ver aí, parkourinho. Obrigado.